Então, a ideia do cenário é simples. É um deck numa piscina à beira do mar, no entardecer. Basicamente isso. O deck tem um formato de garrafa e troca-cola, que é para remeter a marca. Isso vai aparecer nas fotos como umas curvas, assim, que dão uma cara mais orgânica no seu deck. E aí tem um vídeo que eu filmei no mar em um tempo real em 20 minutos. E vai ser o tempo máximo da gente.